O usuário do TC trouxe para a gente a seguinte questão. Em 2019, sofri um acidente de trabalho. Fiquei um ano praticado pela minha utilidade e recebei o auxílio do ENS. Nunca consegui fazer a cirurgia. O benefício foi cancelado. Aí fiquei um ano sem receber 3 INSS e muito menos da empresa. Aí consegui voltar da empresa e fui demitido e até hoje aguarda cirurgia. Nunca mais consegui outra empresa. Acredito que por causa do meu caso. Primeiro eu vou me solidarizar com você. Que situação é essa, né? Desde 2019 você está passando por uma penúria. E pelo que eu percebi aí, você foi afastado por um acidente de trabalho, mas não ficou caracterizado o acidente de trabalho para fins previdenciários, né? Porque pelo que você narra aí, você ficou sem receber da Previdência Social. Então muito provavelmente eles não reconheceram a infortunística acidentária. A sua situação, o melhor que você tem a fazer é procurar um advogado da sua confiança. Porque me inspira que o que você está passando demanda uma ação judicial de reconhecimento da causa acidentária desse acidente que você sofreu e da sua incapacidade. Já que do ponto de vista prático, você não está conseguindo se empregar em nenhuma outra atividade que provavelmente você ainda tem resquícios e sofre consequências daquela, daquele acidente que você sofreu. E note bem, você me falou aí, voltei à empresa e fui demitido. Você era portador de estabilidade acidentária do artigo 118 da lei 813. Essa estabilidade foi respeitada? Foi observado que você, depois de voltar à empresa, não poderia ser demitido em até 12 meses? Tudo isso precisa ser verificado em amniúte. Então a melhor coisa que você tem a fazer é procurar um advogado da sua confiança para que ele possa lhe dar a melhor resposta do seu caso. E para todos vocês que estão nos assistindo, deixe aqui o seu comentário, a sua dúvida. Ela poderá servir para inspirar outras pessoas e talvez eu possa contribuir respondendo ela para você. Ainda se fez sentido? Curta esse vídeo, compartilhe com amigos e me siga nesse canal para mais acesso a conteúdos como esse.